Em uma pequena aldeia, vila do interior Um casal tinha um filho, foi criado com amor Depois que ele cresceu, os seus pais ele deixou Foi em busca dos seus sonhos, deixando os teus pais tão tristonhos Que por muitos anos chorou Depois de quase dez anos, o filho a carta mandou Dizendo mamãe eu lutei, mas meu sonho fracassou Se a senhora me ama, pra casa eu quero voltar De lá da curva da paineira, no galho da laranjeira Um lenço eu quero avistar Passaram-se alguns dias, em um trem ele embarcou Durante aquela viagem preocupado ficou Quando o trem entrou na curva, seu coração disparou Foi em busca dos seus sonhos, em um trem ele embarcou No pé de laranja abistou Não existe amor maior, com o que se possa comparar Pois só o amor de mãe, nesse mundo é singular Somente o amor de Deus, que a esse venha igualar Olhando para o mundo de pecado Enviou seu filho amado Davi morrer no meu lugar Enviou seu filho amado Davi morrer no meu lugar Enviou seu filho amado Enviou seu filho amado